Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! A vida é um sopro. Infelizmente, querida, que era radiante e brilhante, acabou sendo encontrada sem vida logo pela manhã. A informação é que a jovem havia ido descansar, mas infelizmente não acordou mais. Ainda não se sabe o que aconteceu com ela. Somente divulgaram que a jovem de apenas 19 anos morreu enquanto estava dormindo. Estamos falando da modelo Yasmin Domingues. Atualmente ela era considerada uma das promessas da moda e das passarelas. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, Yasmin Domingues.